Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer estar aqui para mais um vídeo com vocês. E no vídeo de hoje eu vou falar a respeito de abastecimento de carabinas de PCP. Carabinas de PCP são armas que tem um reservatório de ar no qual você precisa encher esse reservatório de ar. Lembrando que existem vários meios de você abastecimento de carabinas de ar. O primeiro meio não é bomba de bicicleta e também não é compressor industrial que você vê de pintura ou lá no posto de gasolina. E também não é com a boca. Você nunca vai encher um cilindro com a boca. Nem com bomba de bicicleta, nem com compressor de posto de gasolina. Ah, por que Clevis? Porque esses compressores e essas bombas de bicicleta ou todos esses compressores pequenos aí, eles são de alto volume, eles não são de pressão. Eles vão chegar no máximo a 250 PSI. 250 PSI vai dar em torno aí de 18 bar. Nem mexe o manômetro de uma carabina de PCP, nem mexe. Então, se você tem essa ilusão que você vai comprar uma PCP e vai encher com bomba de bicicleta, e vai encher com compressor de posto de gasolina ou compressor de pintura, esquece. No passado, as primeiras armas de PCP, elas trabalhavam com pressões baixas de 800 PSI, 2000 PSI no máximo. E utilizava-se bombas de PCP que tinham aproximadamente no máximo 2000 PSI de capacidade de preenchimento. Isso era de 15 anos atrás, vamos dizer. Antes disso, as bombas chegavam no máximo a 800 PSI, tá? No máximo a 800 PSI. Tanto é que utilizava-se muito CO2, porque o CO2 trabalha na faixa de 1200 PSI. Então, utilizava-se muito CO2 antigamente pra não ter que ter uma bomba de PCP. Mas, de uns 15 anos pra cá, vamos dizer, houve-se uma grande evolução nas bombas, que foi aonde a gente começou a ter armas realmente cada vez com mais tiro, com mais rendimento, com mais potência, quando surgiu as bombas de 3000 PSI ou depois, hoje, as bombas de 4500 PSI, que são as de 300 bar. Mas as primeiras bombas eram de 2000 PSI no máximo, tá? E eram caríssimas. Então, quais são os meios que você utiliza pra encher uma carabina de PCP? Primeiro, bomba de PCP, manual. É estressante, é cansativo, mas é o meio mais barato de você encher uma carabina de PCP. Tem bombas de 3000 PSI, tem bombas de 4500 PSI, que são as mais modernas, e tem até as de 4 estágicos pra aliviar um pouco o seu esforço em encher uma carabina de PCP. Preço, fica na faixa de 500 reais a 2 mil reais, dependendo do que na bomba vem. Tem bombas que tem filtro de entrada, tem filtro de saída, né? Pra entrar um ar mais puro na sua PCP, na sua carabina de PCP. Mas as mais baratas, praticamente, não tem isso. Tem também o sistema mais simples e você consegue também. Ah, Cléris, qual que você recomenda que cabe no seu bolso? Eu recomendo começar pela mais barata. Se você começar pela mais barata e achar que aquela bomba te atende, maravilha! Por que você vai gastar no ar mais caro? Então compra a mais barata. Se você acha que não, que você precisa ter uma arma muito cara, que precisa ter um sistema de purificação e tal, pega uma melhor, com filtros e que seja de 4 estágios. É difícil de achar de 4 estágios, viu? E é cara. Mas pega-se uma bomba aí de 4 estágios, tá? E vai encher a sua PCP. Mas, com o passar do tempo, também surgiu, por exemplo, os cilindros escubas, né? Que são os cilindros de ar respirável, que são utilizados por mergulhadores ou por bombeiros, tá? Esses cilindros escubas trabalhavam antigamente na faixa de 200 bar. Não recomendo esses antigos, tá? Tem que ser os novos de 300 bar ou 315 bar. Existe na faixa de 1.500 até 4.500 reais esses cilindros, porque depende muito do tamanho. Quanto maior o cilindro, se o cilindro for de fibra de carbono, quanto maior for o cilindro, mais tiro dá. Se for de fibra de carbono, ele é leve. Então, você vai ter mais tiros, tá bom? Então, se você mora na cidade grande, que nem São Paulo, Curitiba, capital ou cidades maiores que tem escola de mergulho, recomenda comprar o cilindro. Um cilindro de 4.500 PSI ou um cilindro de 310 bar, ele dá muita recarga. E fica barato para abastecer um cilindro desse. Geralmente, você vai reabastecer um cilindro desse lá na escola de mergulho. Você vai pagar em torno de 50 a 100 reais, tá? Depende de onde você mora. Então, você vai dar muito tiro com 50 a 100 reais. Com o passar do tempo, foi evoluindo. Nós já tivemos já, e nós temos até hoje no mercado, os compressores. Tem compressor de 12 volts, que para você transportar no seu carro, uma caixinha pequenininha, já vendi muito dele. E hoje no mercado é vendido, você vai encontrar na faixa de 2 mil reais. Esses compressores são muito bons para transporte. Eles são excelentes para você levar onde você quer tirar. O problema desses compressores, eles têm... O sistema de compressão dele é limitado de 40 a 50 abacidas no cilindro de 500 CC. Todos que eu vendi, todos que eu trabalhei, com 40 ou 50 abacidas, você tem que trocar os reparos. Ou você tem que trocar o conjunto todo de compressão. É caro? Não. Um conjunto completo hoje está na faixa de 400 reais. Então, se você der 50 abacidas no cilindro desse, se você respeitar os limites desse compressor, se você der 50 abacidas no cilindro desse, se for uma arma 9 milímetros, você vai dar muito tiro. Vamos supor que essa arma aqui dê 30 disparos por um cilindro, vai dar 300, 300, 600. Você vai dar em torno de 1.500 tiros com uma 9 milímetros, com 50 abacidas. Se for uma 4,5, 5,5 ou 6,35, você vai, tipo, dar 5 mil tiros. Então, 5 mil tiros em uma 5,5 ou 6,35, rapaz, é muito tiro. Você gastar isso em munição, olha, você tem que atirar muito. Não é fácil, não, você gastar, tipo, aí, 5 mil tiros em uma PCP. A não ser que você faça competição ou coisa parecida. É muito difícil. Então, um compressor 12 volts, para quem atira com baixos calibres, top de linha, vai dar muito, muito tiro até dar a primeira revisão dele. E numa 9 milímetros, em torno de 1.500, 1.800 tiros. Estou falando que é o compressor 12 volts e você vai ter que fazer o reparo. Você vai ter que fazer isso. Conselho. Se você for comprar no Brasil, pergunta se o vendedor tem essas peças de reposição. Se você vai comprar da China, compre aquele que é mais fácil de você substituir. Por quê? Tem os compressores mais modernos, cheio de mangueira, cheio de fio, parana, papá. Isso, para você fazer a sua manutenção na sua casa, torna-se difícil, tá? Então, é melhor pegar o mais simples. Ah, eu vou comprar da China. Eu compro o mais simples da China. Tem a menos peça possível. Você já sabendo que é de 40 a 50 a recarga que você vai dar no cilindro desse daqui. Você já sabe que é mais fácil eu tirar aquele lá e colocar. Vai ficar em torno de uns 400, 450 reais. Você mesmo substitui isso aí. Falo isso porque eu já substituí do meu duas vezes, tá? No meu PCB, eu atiro pra caramba. E eu tenho também uma quarta opção, que seria os compressores elétricos de 110, 220 volts. Fica na faixa de 3.500 reais até 6.000 reais, dependendo de onde você vai comprar, o modelo que você vai comprar, essa faixa que você vai pagar. Então, pra quem atira mesmo, pra quem atira como eu, como eu uso, eu uso muito, muito mesmo. Eu tenho um compressor desse há 5 anos, nunca me deu dor de cabeça. Uso ele praticamente 3 vezes por semana. E eu também encho cilindros cubas pequenos de 2 litros. Ele enche tranquilo. A manutenção dele é fácil de fazer. Mas o meu nunca deu problema. O meu já deve estar com mais de 100 horas de uso. Nunca nem troquei o óleo dele, pra vocês terem uma noção. Desde que eu comprei, nunca troquei o óleo dele. Não é isso que eu tô falando pra vocês. Vocês têm que trocar o óleo, tá? Mas o meu eu nunca troquei. Vai 100 horas de uso aí, o bicho tá no 12. Aconselho a trocar. O que o manual fala pra trocar, troca. Eu nunca troquei, mas é bom. Faz 5 anos que eu tenho ele, tá? Lembrando, não é com a boca que você vai encher uma PCP. Não é com bomba de bicicleta. Não é com compressor de posto de gasolina. Porque eles não atingem a pressão que você precisa. É com bomba manual de PCP. É com compressor 12 volts, compressor elétrico e cilindros cuba. Só tem esses 4 meios de você abastecer. E você tem que escolher o que cabe no seu bolso. Se você realmente quer ter uma PCP. Espero que tenha gostado desse vídeo. E é isso daí. Até a próxima. Muito obrigado. Tchau.